Os parlamentares que estão lá em cima vão registrar ou vão falar nos microfones, aos microfones aqui embaixo no plenário, para que o presidente Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, decida o que fazer em relação a esta sessão. Paulo Vittar. Pois é, Carlos, vocês comentaram aí sobre os parlamentares que ainda estão ali na galeria, aqui do plenário Ulisses Guimarães, ali no centro de todos os manifestantes. A gente consegue identificar alguns, a gente consegue identificar o deputado Mendonça Filho, que é líder do Democratas aqui na Câmara, também o deputado Ronaldo Caiado, do Democratas, o deputado Isauci, do PSDB, o deputado Vanderlei Macris, também do PSDB, eles estão bem no centro ali dos manifestantes, tentando uma negociação que permita manter esses manifestantes aqui na galeria do plenário. Enquanto uma solução não é tomada, ou mantém os manifestantes, ou realmente retirá-los daqui, a sessão, ela permanece suspensa, essa sessão do Congresso Nacional. A gente pode ver um princípio de tumulto ali, realmente alguma briga que acontece ali no meio dos manifestantes, bem no local em que se localizavam os parlamentares. A gente pode acompanhar com a presença da imprensa, de fotógrafos, enfim. Não que sejam menos importantes a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo exige no meu estado de São Paulo.